Fala, galerinha! Bom demais! O meu nome é Roberto Jurema E eu sou o Gabriel Sacaboto! Esse aqui é o canal Tá Azul E aqui você vai conhecer tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguia A gente tá aqui com uma pessoa muito especial Então pega aí a vinheta e vamos pra esse vídeo maravilhoso! Bora! Fala, galera! Beleza, como é que vocês estão? Eu tô emocionado Eu não tenho palavras pra descrever esse momento Se você não conhece, eu vou estar deixando aqui O que eu tô fazendo aqui? Obviamente conhece Não, mas tem gente que pode não conhecer E me ajuda aí Ajuda a Robertinho e nós aqui, a dupla aqui Vai estar aí embaixo Gabriel Sacaboto, tudo xixi misturado Aguile Cash, o maior programa ao vivo de Aguile do Brasil O maior canal de Aguile do Brasil também Que sabe o mundo, das Américas, da porra toda Um cara super firmeza que me recebeu aqui no estúdio dele Aqui em São Paulo Pra você que não sabe Quando esse vídeo for lançado Provavelmente já vai ter sido lançado O vídeo da Expo Luca Então dá uma pausa nesse vídeo Já deixa lá pra reprodução automática Lá pra você ver depois É um evento que acontece aqui em São Paulo A maior feira de Aguile da América Latina inteira É um evento fenomenal A gente veio aqui acompanhar o evento Gravar pra vocês, mostrar como é E de quebra, ainda tivemos essa recepção maravilhosa Desse lindo, desse maravilhoso Que é o Sacaboto Então, saca, fala aí um pouco Quem você é, o que você faz O que você achou da Expo Luca também Pra galera que vai ver o vídeo Primeiro, obrigado Obrigado pelo carinho Já conheço há um tempinho Não muito tempo Mas um tempo suficiente pra dizer que é uma pessoa Incrível, com muito, mas muito assim Empatia e simpatia E não é à toa Eu falo com muita tranquilidade Não costumo abrir a minha casa Porque aqui não é minha casa Onde eu durmo Mas é assim, é minha casa Porque eu passo meu tempo Passa mais tempo aqui Onde tem minhas ideias Onde eu desabafo Mas é um prazer ter vocês aqui Tanto você como a Lana Eu gosto muito Antes de falar tudo Gosto muito que ela tá aí na produção Porque quanto mais mulheres nós tivermos Nosso mundo do Agni Seja em vídeos Seja em tabacarias Em laudes Pra mim é sensacional Porque a mulher Ela sempre vai ter um cuidado muito melhor Que nós, homens Porque a gente A gente tenta mostrar que é organizado Mas não é A mulherada manja Manja super bem Então, Lana, parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado Mas vamos lá Contar um pouco da minha história Meu nome é Gabriel Sakamoto A minha idade Eu vou deixar pra algum outro momento Mentira, tá bom? Se eu falar da vida até Eu vi de poucos anos Aí vocês sabem Eu tenho que tentar adivinhar Mas sou aqui de São Paulo Nasci em São Paulo A cara de japonês Minha família, né? Do Paraná Mas nasci em São Paulo Já fumo um arguilha Desde... Acho que a primeira vez Que eu já Fumou puxado Foi em 2005 E desde lá Assim eu nunca parei Obviamente que no começo Fuma num dia Depois de uns 10 dias Eu fumo de novo Era um pouco mais difícil também É, né? Acessibilidade Também de entender Como é que funciona Eu levo pra lá Legal Fumaça Mas troço Um pouco familiarizado, né? Desde essa época Quando dei a primeira puxada Eu fui diminuindo O tempo A distância Entre as sessões E sou formado Em rádio e televisão Pra quem não sabe Sou formado aqui Na faculdade de Casca do Livro Em São Paulo Uma faculdade voltada Só pra comunicação É onde me ajudou bastante Trabalhei quatro anos Em rádio Rádio mesmo Foi locutor Apresentador Passei por produtor Às vezes de audiovisual Onde era sonoplasta Enfim Com o áudio Eu mexi em tudo E por incrível que pareça Eu não gostava de vídeo Eu entrei na faculdade Pra rádio Pra rádio Eu queria ser doutor Eu queria ser apresentador E nunca me deixou Assim Nunca me Atraiu A questão do vídeo E aí foi por causa De um arquílico Que eu entrei no vídeo Assim, sem muita perspectiva Sem muito interesse Mas hoje Eu sou apaixonado Tenho o canal Arguilicast Programa Vivo Toda segunda-feira Como o Robertinho disse O TudoX Misturado Que é o canal Mais de análises E Vivo do Arguil Tem muita gente perguntar Se eu vivo só do Arguilho Hoje Vivo só do Arguilho E vivo feliz Vivo feliz Toco minhas pedradas A gente tem preconceito Mas a gente tenta bater nessa barreira E é isso aí Que dá pra viver realmente Só de Arguilho Claro E tem outras coisas Outras funções Mas só de Arguilho Mas só de Arguilho Realmente Dá pra viver Não é Oh meu Deus do céu Rios de dinheiro Mas não posso reclamar não Sou muito feliz Principalmente pelo Parguilho Proporcional Por exemplo Ir pra Brasília Uma região que eu jamais Pudesse conhecer Também conhecer Pessoas Eu adoro Brasília Conheço tudo ali Ou quase tudo Mentira Conheço pouco Mas ir pra Brasília Viajar por tudo Quanto é lugar Conhecer pessoas incríveis Com você Então essa é a coisa Que o Arguilho Mais me proporcionou Momentos incríveis Situações sensacionais E é uma coisa Que é dúvida pessoal Mas também é um papo Pra mim Pra eu ter Tirar dúvidas Conhecer mais Quando foi Você falou que não Curtia tanto Essa questão do vídeo Era mais pro rádio Quando foi que você Parou e falou Ué vou fazer um vídeo Aqui Qual foi a situação O que que rolou Pra tipo Vou fazer esse vídeo Legal Essa foi Essa é uma pergunta Que eu acho que eu escondi Mas Qual que foi Assim a ideia Eu ajudava o pessoal Do blog do Arguilho Mas como Como usuário Mesmo sabe Escrevendo Tinha alguns tópicos Eu escrevia lá Comentava Ou criava os meus Enfim E aí o blog Começou a gerar Os conteúdos Escritos E posteriormente Os vídeos E aí Foi onde eu conheci Vinícius Gregorazzi Vinícius Gregorazzi Que hoje não está mais No mercado Mas já participou De diversos projetos Enfim Ele é uma pessoa Que me ajudou E me ensinou Muita coisa E nesse processo Que eu conheci ele Teve uma abertura Pra fazer um vídeo Pro blog Eles queriam ter mais pessoas Produzindo conteúdo Porque só tinham Duas ou três Se não me engano Era o Pro Barreiros Que criou Eu sou fã Admirador Dele Do que ele fez Pelo Wargrill Aqui no Brasil O Spyder Que até hoje Está no mercado Graças a Deus O professor Muito inteligente Estamos falando De galera Que realmente Estava numa época Se a gente acha Que hoje Ainda é ruim Ainda tem preconceito Ainda é difícil Achar algumas coisas Que lá fora É muito mais fácil Não sei o que É muito caro Essa galera aí Que o saco Está citando É tudo galera Que estava Muito tempo atrás Muito tempo atrás E ainda Eu acho que o outro Que estava fazendo o vídeo Era o Cauê Gonçalves Cauê Que é dono Do site Sinafileiro Que também É representante De várias marcas Internacionais E aí Teve essa abertura Para fazer o vídeo Aí eu falei Eu vou fazer Vai lá Eu fumo Não vou ajudar em nada Aí ele falou Não me ajuda Aí não ajudei Não ajudei De fato Outra pessoa Acabou ajudando ele Só que aí Ele fez um vídeo O pessoal gostou Ele falou Não vamos fazer Aí como era amigo dele A gente estava fumando Ele falou Agora ele está fumando Aqui vamos gravar um vídeo Eu falei Repito Não quero aparecer Ajudo Segura a câmera Fico lá Pego água Por você Beijo carvão Se precisar Mas não apareça Nem mix E aí E aí um dia Veio a falecer Um parente Um parente dele E ele Era no dia Que ele ia gravar Ele tinha que Viajar para o interior Para outro estado Nem Não me acordo Certinho Nesse detalhe Ele falou Pô Não consigo gravar Se alguém tem que gravar Essa pessoa é você Porque você acompanha tudo Você já sabe fazer Eu falei Não Não sei fazer Não Eu só fico olhando Ele falou Grava lá Usou aquele Sentimentalista Aquele emocional Barato Mentira No barato não Porque era muito importante A situação do familiar Mas o barato Digo assim Ah você sabe Você acompanha Eu falei Não tá bom Vou fazer Aí eu fiz o primeiro vídeo Tremendo Tremendo Eu tava assim Igual a vara verde Tremendo Nem eu agora Pede Nossa O jeito que você tá Hoje aqui Nem se comparar Do jeito que eu tava Na primeira vez Eu não conseguia falar A boca Ela entortava E aí eu fiz o primeiro vídeo Eu falei Vamos me dar rajada Aqui de Negativo E de dislike Não deu outro Foi bom Me surpreendi positivamente O pessoal gostou E aí eu fiquei Beleza Fiz o primeiro Não faço mais Aí eu falei Ah cadê o Aquele japonês lá Fazendo vídeo Não sei o que Faz vídeo Aí comecei a fazer Como que eu morasse Mesmo na doplinha O vídeo era dele A autoria dele Mas eu participava Aí depois comecei Voltei a fazer os meus Fazer os meus Aí deu super certo Aí depois eu parei Ficando de trabalho Mas foi por causa Disso que eu Acabei Foi coincidência Não foi nada Planejado Programado Bom Explicando uma coisa Muito legal Provavelmente tem Uma galera aí Que tá acompanhando O vídeo Que é mais novo E tudo mais Não tem conhecimento Sobre o blog O blog do arguilho O que que era o blog do arguilho O que que era o blog do arguilho Era realmente um blog Naquela época Se usava muito o blog Era o percursor Das redes sociais Era o blog Hoje em dia O que é as páginas Do facebook Era como se fossem blog E foi a partir do blog do arguilho Que surgiu A maioria dos grandes youtubers Que a gente vê hoje As grandes influências As grandes também Marcas representantes Como o Saco tava falando aí De pessoa que era do blog Foi pra pro ruca Foi pra não sei o que Então o blog realmente foi o percursor Foi uma comunidade Que realmente ajudou muito Eu acho que você definiu Da melhor maneira possível Começou como uma comunidade Realmente dessa forma Não uma comunidade do Orkut Mas uma comunidade No sentido de pessoas unidas Então realmente Foi bem Acho que foi a melhor intenção Que eu já ouvi em tantos anos Até porque como antigamente Era muito espaçado Muito segmentado Não era tanta gente Fumando Hoje em dia A gente tem a oportunidade De ter feiras Em Brasília E tem o Nargishope Aqui em São Paulo A Expo Ruca Que também Começaram com esses encontros De comunidade Mas naquela época Como era muito espaçado O blog conseguiu unir Essas pessoas Que estavam em vários locais Que precisavam de informação Era um momento Que tinha muita pouca informação Sobre A gente sabe Eu tô aqui no canal O Saco Uma das principais funções Assim que a gente tem É realmente passar a informação Aí pra galera Quebrar o preconceito É quebrado com a informação Com o conhecimento E o blog teve um papel Muito importante Nessa questão Você nem queria chorar Se o democínio do rapaz é esse Eu não sei nem quando a gente vai pão Você imagina quando a gente vai pão Você descreveu o perfeito Eu não entendo nada 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 Que massa Fala um pouco pra gente Saco Como foi que você percebeu Realmente Que tipo O vídeo Era a sua praia Que você queria fazer algo diferente Você realmente queria fazer isso Às vezes não Claro Profissionalmente Porque demora mais um pouco Mas que realmente Era uma parada Que você curtia E queria fazer Não só quando você começou Que você falou Essa questão de ocasionar Mas como você Pô, quero fazer Não, show Na época do blog Eu fiz alguns vídeos Aí eu tinha inusiaso Por causa do trabalho Não queria misturar Muitas coisas E aí eu voltei Depois Com um podcast Que aí foi o Arginicast Que era um programa de rádio Eu gravava o começo Por Skype Aí a gente tinha um tema Ficava falando E aí eu editava igual O programa de rádio Porque eu falava assim Ah, Roberto Tá bom A gente vai pro intervalo agora De intervalo Não sei o que eu colocava Mas eu queria fazer Igual os no programa de rádio Então, Roberto Toma uma música Ah, fala Saco Toma uma música Aí o pessoal Dava aquela Desbaratinada Tipo Deixava uma música rolando Aí eu voltava Chamava E aí eu parei também Ou seja Eu fui de idas e vidas Aí eu parei Depois de algum De um ano Mais de um ano Aí voltei com o Arginicast Foi o primeiro conteúdo Março 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 Abril de 2014 E aí onde o Arginicast Voltou com o vídeo Onde era ao vivo Já não era gravado E aí fazendo o Arginicast Comecei a ter uma noção Trabalhava junto Fazendo o Arginicast Na segunda vez Trabalhava E aí no final de 2014 Com já oito meses De Arginicast Foi lá Acho que Acho que é É o caminho Peguei Peguei minha rescisão Saí do trabalho Você saiu do trabalho Saí do trabalho Pra viver do Arginicast Tanto que muitos deles Me acompanham até hoje E acham muito engraçado E aí depois No ano seguinte 2015 Em maio de 2015 Se não me engano Aí nasceu O Deixava Misturado Então aí Um vai completando Tá completando aí Seis E outros cinco Nem em 2020 Seis anos Por bastante tempo E realmente Você Pô Como você falou Você lavou o trabalho E tal Já teve alguns momentos Você pensou em Tipo Pô Não é Porra Será que eu não devia Seguir minha faculdade Claro que você Tá fazendo algo De comunicação Mas tipo Realmente Dá aquela pesada Assim Da lombra Realmente Pô Caraca Uma das perguntas Boa Porque eu nunca Não é que eu nunca Não é que eu nunca parei Pra pensar Mas talvez Acho que não Que alguém Ter perguntado E feito Essa reflexão Mas não Nunca tive Essa ideia De voltar De retroceder Porque eu demoro Às vezes A decidir Porque diz A minha família E minha namorada Principalmente Que eu sou de Libra E aí Pra decidir Enfim Aí eu levo Eu não sou muito De astrologia Mas eu levo Como uma verdade Mas eu sou uma pessoa Que tem o costume De demorar Decidir Hoje não mais Hoje eu sou muito Decidido Trabalho de uma maneira Diferente Mas nem daquela época Quando eu saí Eu falei É isso E até hoje Eu nunca tive Assim Hum Será Até mesmo Na situação Que a água Bateu na bunda Assim Eu falei Não Vamos seguir Vamos aí Uma decisão Pesada dessa Tem que persistir Eu vou até a última gota Até onde der Irado Irado Você já viu muito Só pra terminar Que já viu muito Com a Arquile Com o canal Com a ArquileCast Com outras marcas Que você representa Se você pudesse Citar aqui Vamos lá Três Que eu sei Que foram muitas Experiências Que o Arquile Te proporcionou Que foram Experiências Inclusive Claro que teve Muitas Claro que A gente estava Falando aqui Sobre Toda vez Que a gente Fuma um rocha Que eu estou Aqui fumando Um rocha Com o Saka Mesmo se a gente Não tivesse gravado O vídeo Mesmo que o Saka Não fosse o Saka Do TSM De 300 mil Inscritos Seria Uma conversa Boa Um cara Primeiro Então a Arquile Proporciona Isso muito E são experiências Claro Cada uma Memorável Mas três Que foram Diferenciadas Que você pode Citar Pra gente Eu vou Nossa É difícil Mas eu vou A primeira Eu vou tentar Englobar Várias Em uma só Porque assim Conhecer meu país Eu acho que isso Não tem preço Eu ter ido Pra Brasília Comeu uma pizza Da molha de tomate Por dois reais Sei que vocês ficaram bravos Quando subiu De um pra dois Que era barato Pra caramba E houve quase Um motinho Contra o aumento De 100% Que é um aumento Considerável Mas conheci Brasília Santa Catarina Paraná Ir pra Amazônia Putz Isso foi uma viagem Também incrível Eu tenho muita vontade De ir pro Nordeste Pra Rua Arquile Do Nordeste Tá crescendo Norte do país Enfim Conhecer o meu país É o primeiro ponto E conhecer pessoas Incríveis E saber Que o Brasil Ele tem Uma questão Muito igual Acho que assim Pode dizer Na grande maioria Muito igual Que é A felicidade De cada brasileiro De ser bem recebido Em qualquer lugar Que você for Esse é Definitivamente O meu primeiro ponto O segundo É conhecer o que De bengala Cara Essa aí Não entra nas três Poderia ajudar Mas foi uma Essa eu preciso citar Eu nunca imaginei Nunca imaginei Assim Imagina Eu nunca Dormi Porra Será que um dia Eu vou fumar o Marguilico De brincar Nunca Nunca Pior que ele nem fuma Ele não fuma nem bebe Esse é muito Inocitado Não que eu achei que Sei lá Pra ele trabalhar Com a indústria De filmes adultos Que ele fosse um apólatra Ou algum tipo Mas eu pensei Que ele bebesse alguma coisa Socialmente Não tarda Zero Zero Fitness total Não sei o que Beleza Ele na dele Eu não ia com uma distância Com uma grande distância Mas foi muito divertido Mas eu acho que A segunda parte Também Também conhecer outros países Isso Bem que as duas É praticamente viajar Mas conhecer outros povos Também Não só o Marguilico Alemanha Rússia É Portugal Espanha Suécia Rússia Sei lá Eu não Acho que foram esses Eu não sou muito bom de Foi até Peru Foi até pra Machu Picchu Ah Nossa Quando teve a própria Machu Picchu Da New World Também foi Um dos lugares mais Paradisíacos E desejados Por todos os turistas Do mundo E foi sensacional E a terceira A terceira Eu acho que Ela é muito mais Minha Eu acho que Eu me recriei Num sonho No sentido De recriar Um sonho Porque eu tinha vontade De ser um apresentador De ser um locutor de rádio E nesse tempo Vivendo isso Eu vi algumas coisas Do mundo Do rádio Que eu não gostava Sobre sujeira Sabe Essa coisa de Um pouco da Que sempre falam A televisão É meio suja É meio corrupto Não sei o que Não estou Dizendo que Para todos os profissionais Mas o que eu vi O que eu vi Por trás Dos bastidores Que eu falei Dificilmente Se eu seguir Da linha de assassino Que eu levo Eu não vou conseguir Chegar a lugar nenhum E através Do Arguile Eu recriei Um sonho De viver Disso De poder ser Quem eu sou De não precisar Forçar A fingir Ou mentir Sobre o que é a minha pessoa E ter minha própria felicidade A minha Buscando todos os dias Não buscando ser feliz Mas buscando a minha autenticidade Sabe Aquela coisa genuína Que a gente faz Com tanto carinho Então Esses três pontos Poderia falar Um milhares Obrigado Vou passar A mangueirinha aqui Para o Saka Que o vídeo Já está Chegando a fim E tamo junto Obrigado a todos Que acompanham Que o canal Cresça Muito Mas muito mais E é isso aí É isso Como o Saka falou Se inscreve aí Deixa o like Nesse vídeo Aqui Um like Enfim Ajuda muito Aqui embaixo Vai estar Todos os canais Do Saka Moro Tanto o Arguilecast Quanto o TSM E é isso Nas redes sociais Do canal Também estão passando Aqui Estão aí embaixo Se inscrevam Acompanha nós E bora Valeu Valeu